E aí, ele é o Patrick Maia e você vai ficar sabendo tudo sobre o Entre Risos do Comedy Center. Mano, eu nunca fui da putaria. Eu sempre fui da igreja. Até os meus 25 anos, todo domingo da minha vida eu tava na igreja. Eu nunca fiz putaria. A maior putaria que eu fiz foi orar com três mina ao mesmo tempo. O Entre Risos desafiou o comediante Patrick Maia a testar piadas sem medo de ser feliz. Tem uma ideia de negócio aqui que eu queria abrir. Que era uma choperia que você pode levar o seu cachorro. E aí ia chamar pet shop. Minha namorada é vegetariana. A gente foi ver um filme e ela parou de ver porque tinha o Kevin Bacon. Gostou dessa, mano? Então leva. A caixa comprada vai economizar muito mais água. Eu falei, não quero economizar água. Eu quero ver, mano, a voz do Iguaçu levando meu troço embora. Eu quero que pareça um funeral viking, assim, ó.